Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O presidente Michel Temer entregou os veículos durante cerimônia em Esteio, no Rio Grande do Sul. No evento, Temer lembrou que os investimentos em saúde e educação aumentaram. Qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos? A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós iríamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento, pois contra o argumento eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação, porque o teto, meus amigos, o teto é um teto geral. Você pode tirar de outras rubricas e colocar em saúde e educação. Nós sabemos que saúde e educação são indispensáveis, prefeito, para o desenvolvimento social. E por isso que nós ampliamos os valores para a saúde e educação. E por isso que nós estamos aqui entregando, gastando dinheiro, logo no começo de 2017, entregando 344 novas viaturas para o país. O presidente Temer também lembrou as reformas que estão sendo feitas no país para retomar o crescimento e gerar empregos. E disse que o próximo passo é a reforma do sistema tributário. Quatro reformas que eu imaginei que ia levar dois anos e pouco para fazer, elas já estão encaminhadas em sete meses de governo. O que me faz desde logo dizer outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário. De modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do pacto federativo. De uma maneira que a todo momento, Estado e município, não tenham que comparecer na União de Pires na Mão, não é? Para pedir recursos. Vamos tentar levar adiante estas novas reformas. O ministro da Saúde aproveitou o evento em esteio para fazer um balanço dos recursos repassados pelo governo federal para o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, foram 435 milhões de reais empenhados agora em dezembro. 202 milhões de emendas parlamentares, 172 milhões de emendas de bancada, que atendem o Instituto do Cérebro, o Hospital Universitário São Francisco de Paula, Hospital Beneficência Portuguesa, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, e mais 60 milhões nessas habilitações de serviços permanentes, que estão em 72 municípios e 210 serviços aqui no Rio Grande do Sul, que estão listados aí para que os senhores conheçam todos os serviços que foram habilitados, e que estarão agora recebendo os recursos do Ministério da Saúde nesta ação importante de parceria que temos com estados, municípios e filantrópicas para promover mais saúde. O Ministério habilitou também 124 UPAs em todo o Brasil, sendo 7 UPAs aqui no Rio Grande do Sul, que estão habilitadas nesse último período que nós estamos frente ao Ministério. E antes de entregar ambulâncias em esteio, o presidente Temer sobrevoou municípios gaúchos de Rolante e Riozinho, inundados pelo temporal da semana passada. E ainda hoje, o presidente Michel Temer embarca para Portugal, onde participa em Lisboa, do funeral de Mário Soares, ex-presidente do país. Marieta Casarré, de Lisboa, tem os detalhes. Centenas de pessoas comparecem ao Mosteiro dos Jerônimos aqui em Lisboa na tarde de hoje para prestar as últimas homenagens ao ex-presidente português Mário Soares. Soares faleceu no último sábado aos 92 anos e seu corpo está sendo velado aqui. O velório é aberto ao público. O presidente do Brasil, Michel Temer, embarca hoje para Portugal e deve participar amanhã do funeral de Mário Soares. De Lisboa, Marieta Casarré. O mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão oficial para a inflação de 2017 era de 4,87%. Agora, a estimativa é de que ela fique em 4,81%. Já em 2016, a inflação deve ficar em 6,35%. E o mercado financeiro também trabalha com a expectativa de queda nos juros da economia. A Selic deve fechar o ano em 10,25%. O Boletim Fox é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. E começa amanhã a primeira reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juros básica da economia, a Selic. O repórter José Luiz Filho, de São Paulo, tem mais informações para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Bom, neste primeiro dia de reunião, os integrantes do Comitê farão uma análise da conjuntura econômica. Eles vão avaliar pontos como inflação, nível de atividade econômica, finanças públicas, balanço de pagamentos, economia internacional, mercado de câmbio e reservas internacionais. Na quarta-feira, no fim do dia, serão definidas as projeções atualizadas para a inflação e apresentadas alternativas para a taxa de juros de curto prazo e recomendações sobre a política monetária nacional. Em outubro do ano passado, depois de quatro anos, o Comitê reduziu a Selic pela primeira vez. Foi uma queda cautelosa de 0,25 ponto percentual, levando a taxa a 14% ao ano. O COPOM afirmou que tinha iniciado um corte moderado e gradual. Na última reunião, em novembro, a taxa caiu mais uma vez, foi para 13,75%. No boletim Fox, divulgado nesta segunda-feira, como você mostrou aí, a expectativa dos analistas de mercado é de que a Selic chegue a 10,25% no fim deste ano. Ou seja, ela deve continuar a trajetória de queda. Essa redução é condizente com as projeções de redução da inflação já apresentadas e que mostram uma retomada da economia. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Está certo, Zé Luiz. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui pra gente. E a Receita Federal liberou hoje consulta a mais um lote de restituições do Imposto de Renda, desta vez referentes aos exercícios de 2008 a 2016. Serão mais de 177 mil contribuintes contemplados, que vão receber o total de 370 milhões a partir do dia 16 de janeiro. Para todos os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov.br. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.